Ah, porra deu uma porra, é sempre tá porrada na parede, peguei, peguei, otário Peguei, otário, get out of my side Naga, peguei, bom crap Qual é o jogo na realidade virtual, hoje tamo aqui no Gorilla Tag, leque Que é tipo um pega-pega, só que geral é Gorilla, aí tu vai pulando assim E é multiplayer, tem 3680 jogadores online nesse momento No momento eu tô aqui nessa sala de entrada, tu pode comprar uns chapéus ali por dinheiro de verdade se tu for muito otário Mas eu vou entrar aqui, ó, cês vão ver como é, como é, como é, como é, como é Aí, entrei, ih, já me fudi, leque Ah, leque, cala, mas é só menor nesse jogo, mano, foda que é só menor otário gritando, tá ligado Olha, é maneiro o jogo, é o seguinte, tá vendo que eu tô de lava, que eu tô pegado já, tá ligado Esse maluco aqui não tá pegado, aí tu, tu tem que ir, cuzão, vem, 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 vem Só que tu só se locomove dando umas tapas no chão aqui Tem que dar umas tapas Ah, porra deu uma porra, é sempre tá porrada na parede, peguei, peguei, otário Peguei, otário, peguei, otário, peguei, 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 peguei Não é muito gay! PEGAY! Lilililill! Lêlilil! Lêlilill! Lêlilil! Lêlilill! Laúlay, Súper Gay! Lêlah! Súper Gay! Voltamos, zerou. Começou do zero, pegamos todo mundo. Ele leu meu nome aqui, meu nome é Adolf. Olha lá, aquele ali começou, sempre começa um com lava, tá ligado? Um já, o... Ele tá vindo pra mim, metiu o pé, metiu o pé, foda-se. Porra, saiu voando tudo aqui, mané. Peraí. Caralho, saiu voando tudo aqui, o pedaço do controle aqui, mané. Peraí, rapidão. Deixa eu tirar o bagulho, que tem o pedaço do controle a parte de cima assim, que é a copa na arma, tá ligado? Pra jogar o joguinho do tiro. Mas aí, com o movimento, cara, esse jogo aqui é muito movimento, né? Muito movimento, tá ligado? E tu dá várias porradas na parede, mas assim que é o... Ali, 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 ó. Pegar, pegar, pegar. Foi. Oh, já tô suando, Alex, hein, caô. Ué, tu fica com o braço gigante, bro, depois disso aqui, na moral. Aqui, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Uh, 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 uh. Vem, 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 vem. Porrada na parede de novo, moleque. Vem, vem, cuzão. Vem, cuzão. Não, não tem como subir aí não, otário Vai morrer Caralho, que filha da puta Aí aqui Tem o Esse bagulho aqui pra tumultar Pessoa, mano, é bom Moleque mais chato Porra, tiro ali, vou subir aqui, mano Ó, habilidade, habilidade, habilidade Ah, porra, moleques Foda Olha lá, aí fugiu A guria tu fica na espreita, né Pô, tinha que ter um servidor BR de Gorilla Tag Aí tá vindo, o cara tá vindo, ó Cusão, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Vem legal, vem legal Tá vindo atrás de tu, otário Peguei, era o último Muito bom, muito bom, muito bom Bom, cadê o, cadê o Primeiro lava Porra, 15 minutos de, ó lá o lava, ó lá Ó lá, tá vindo pra cá Meteu o pé Meteu o pé, meteu o pé Pô, não sei nem o que que você, não sei nem o que que ele falou, olha aí Ah, ok Pô, não sei nem o que você, não sei nem o que você, não sei nem o que ele falou Aquele ali não tá contaminado não, mano Ele é só vermelho mesmo É uma boa, porque tu escolhe a cor do macaquinho Gorilla no caso Escolhi vermelho Fiquei dar uma enganada Red, mumpkiki? Você é um suss, mumpki Foi Boa, acabou Caralho, mano Exausto, moleque O braço já Pós-treino Tomou um pós-treino Depois do Gorilla Tag Sem caô Cadê o Marca com lava Ali Porra, me empurrou, filha da Puta, mano Escondi aqui na folha Não vai me ver nunca Eu tô cansado Você já tá cansado, mano? Esse é um jogo que eu já fiz antes Eu conheço você Você não pode ser cansado Você já disse antes Você não pode ser cansado Puta Tem mole Sim, você pode Bora Porra, eu tô preso, mano Que porra é essa? Bora Você não pode ser cansado nesse jogo Sim, sim, você pode Olha lá, mano, falando assim Na minha mão já tá... Porra, eu tô preso Porra, eu tô preso Exausto, treque Porra Sim, eu tô preso Vai Ele ainda não trabalha nas minhas ruas, Rons E o meu Digo, mesmo É, é o que é isso Eita, chegou um romeleque russo, mano Pô, é isso, mas só mais essa rodada aí, acabou o Gorilla Tag, mano. Porra, cansadão, cara. Aqui, aqui, aqui! Peguei, peguei, otário, otário! Falta só um, preto. Lá, 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 lá! Aí, foi. Tá bom, só mais uma rodada depois dessa. Aí, essa é você, o último macaco, leque, saindo. Caralho, mano, eu juro que eu tô, leque, pegando o seu amor. Sem caô. Porra! Aí, entrou, entrou mais um, mano. Entrou um verde lá. Aí, agora acabou. Aí, foi. Foi, ali, fudeu. Corre, corre, geral, corre, geral, corre, geral. Pô, tem uma gurinha lá em cima, leque, vou lá em cima, lá. Vou lá em cima, lá, leque. You're trying to talk me. Vá lá. Caralho, fudeu. You can't talk me, Dad. You can't talk me or else you'll die. I'm on a king streak. É isso, leque, rapaz. Muito obrigado por assistir, hein? Gorilla Tag, maneiro, né? É isso, rapaz, abraço. You can't tag me, brother. Oh, are you sure about that?